Inicialmente o viajante deve procurar um médico para ficar a par dos riscos e a partir daí, sabendo-se da maneira de evitar, principalmente o que nós temos hoje disponível e que as medidas que o viajante tem que tomar é evitar que o mosquito pique. Então, como que pode ser feito isso? Pode ser feito por meio de repelentes, quartos, quando estiver em locais fechados, quartos, sempre com o ar-condicionado ligado, roupas claras, sempre tentando cobrir a maior parte do corpo. São algumas medidas que podem ser tomadas. As recomendações principais que as autoridades sanitárias estão fornecendo é que evite a viagem para os locais onde haja transmissão ativa. Então, essas são as recomendações. Bom, caso tenha que fazer a viagem, primeiro e mais importante é que faça uma consulta que esteja par do risco de adquirir a doença e, a partir desse conhecimento, evitar a picada do mosquito. E aí, são as mesmas recomendações. Até o momento, há uma relação temporal. O aumento do número de casos de microcefalia surgiu junto com o aparecimento do aumento do número de casos da infecção pelo Zika. Outras evidências que também já foram divulgadas é a presença do vírus no líquido amniótico, aquele líquido que envolve o bebê na barriga da mãe e presença do vírus em tecidos de fetos que nasceram, que já não tinham vida durante o nascimento ou abortamentos. Então, são as evidências que há no momento. A grande questão é que a OMS ainda não reconhece como sendo inequívoca a relação entre vírus Zika e microcefalia, mas já se trabalha com essa hipótese. O que é, no momento, há necessidade de novos estudos para que essa associação seja confirmada. Bom, o vírus, o que nós temos hoje à disposição, as medidas que estão a ser recomendadas, são justamente as medidas de controle vetorial. Então, são as mesmas medidas que para controle do dengue, da febre amarela. As autoridades sanitárias, inicialmente, devem fazer visitas aos domicílios, que é orientar a população, educação, é importante, no controle dos criadores, águas paradas. Então, esse é o controle do larvário, evitar água parada e, quando possível, dependendo da indicação, fazer fumegação dos domicílios, mas o principal mesmo é evitar que o mosquito se multiplique. No momento, há uma grande epidemia acontecendo nos países da América. Realmente, é um problema sério, tendo em vista a questão da microcefalia, da ocorrência de microcefalia. Atualmente, nos países onde, no hemisfério norte, onde nós agora estamos no inverno, é um momento que é mais difícil o vírus entrar por causa do vetor, a dificuldade do vetor se multiplicar em climas mais frios, mas não é um momento de pânico. O importante agora e que gera mais preocupação é essa notificação do OMS em relação à emergência internacional, mas isso não significa que seja uma doença de extrema gravidade. Significa que precauções têm que ser tomadas, para se evitar a disseminação dessa doença no mundo. Então, realmente, o que se espera é que os países tomem ações de vigilância, reforcem suas vigilâncias e que detectem a infecção das pessoas que vêm, que circulam de um lugar para o outro e que se faça um controle vetorial, para evitar que o vírus realmente consiga se implantar em novos sítios. A ideia é essa. E a preocupação realmente grande é que se tenha uma real associação, que realmente se confirme que há uma relação entre microcefalia e infecção pelo Zika. Até o momento, as evidências não são fortes, mas tudo nos leva a crer que sim. Então, por essa preocupação, é que nós devemos estar atentos às questões que ligam à transmissão dessa doença e à sua disseminação pelo mundo. Então, a ideia é basicamente essa. E, com essa preocupação, com o decreto de uma emergência sanitária internacional, abre as portas para novos financiamentos, novas ações. Então, a ideia é que realmente se somem mais conhecimentos em relação ao que nós já temos sobre o Zika. É que realmente uma doença, por ser nova, ainda há muitas lacunas em relação ao seu comportamento para a transmissão da doença do ser humano. Então, essa eu acho que é a grande mensagem que se deve ter em mente na atualidade.